Agora vai tentar um empate Chuta, o goreiro defende E o Ita não perde um gol feito Lavar o Vinicius Bota pra Ezequiel Dá uma cadenciada na bola Corta a Fábio, toca para Anderson Marcos, Newton Fábio, tenta a tabela Quem é isso aí? Évando o pai De bico, a bola bate no Ezequiel Agora o contra-ataque Tem três, abre o compasso Évando o Júnior recebe na ponta esquerda Vai encarar a marcação, abriu Junta, faz Junta Defende o goreiro E Evando o pai está jogando Bota para Marcos Já ganhou o docinho da dona Beth Falta Falta, só foi um tranco O Marcos Auxiliar Bandeirinha Jair Delimita a formação da barreira Lá vai Niu Toca Fábio Empata Fábio Pega o goleiro Mila grossamente E assista a dona Beth Vai a proteção Dominou Pênalti 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 Indiscutível Pênalti Indiscutível Vamos ver quem bate Pênalti 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 do goleiro Em cima Em cima do Do número 30 Foi pênalti não Foi falta de ataque Tchê Jacar Comedor de panelada Bota para Evando Júnior Agora Defina o segundo gol Cruza Agora Bora Bola Azul Bola no final É o Jonathan Fazendo a diferença Senta o time de azul Eu pensava que Tchê Jacar Ali no caso Não houve pênalti Houve falta de ataque Certo Senta o time de azul Mais um Tá valendo Tá valendo Mas tão tudo Tão tudo Tão tudo Dormindo Tão tudo Tão tudo Dormindo É por isso que eu levo um couro Passeio Trabalha com o Ferrari No campo de defesa Ah não Quem saiu o time de laranja Que venceu o jogo Agora vai começar Apita o juiz Bola rolando Parece aqui Vai tentar daí Trabalha no campo de defesa Com o Evandro Júnior Evandro Júnior Toca para o Tchê Jacar Comedor de panelada É o Carlos Henrique Bota para o Jonathan Toca 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 para o Evandro Júnior Vai tentar o chute Agora esbarra na defesa É o Evandro Júnior De cabeça Pega o goleiro Já liga para a metade do gramado Corta o Tchê Jacar Comedor de panelada Com o Ferraz E se é de lateral Ferra na cobrança Ele abre Ele abre No meio de campo Para o Café Café toca para o João Guilherme Salva a marcação Do Assis Da Dona Bete Vai tentar uma lambreta Vai tentar uma lambreta E o Assis Da Dona Bete Corta na categoria Duas vezes Salva Está caindo muito O seu Assis Evandro Júnior Recebe o número 8 É o Juninho Bota para o João Guilherme Esse time está com mais gana Vai Eduardo Toca João Guilherme Agora Pega o goleiro O goleiro está pegando até pensamento O goleiro Vinicius Tem escanteio para o Ferraz cobrar Ele bota para o Eduardo Ferraz Tocou de primeira Olha o Café Esbarra na defesa Agora está no campo de defesa Para o time de azul Bota para o Café O Café Tenta o O Faustino Faustino toca Toca na esquerda Para o Café Faustino Faustino abre na esquerda Lá vai Vai tentar o cruzamento Domina João Guilherme Ferraz Vai Ferraz Evandro Júnior já liga o contra-ataque O Thiê Jacar Comedor de panelada Passou Tocou para ele Para ninguém O campo de defesa Com o Café Café toca para o Faustino O Faustino tem o João Guilherme do lado Ele vai cadenciando o jogo Ultrapassa a meta do gramado Chuta para o 100 direção Goleiro Vinicius Bota para o Carlos Henrique Tiet Jacar Comedor de panelada Para o Jonathan Dá um coxa na bola Recupera o cabeça de área Toca para o Carlos Toca na esquerda Ferraz Não querem fazer gol não Não querem fazer gol Desce o carrossel Desce o carrossel Carlos Henrique Ezequiel Evandro Júnior Bota na direita Agora Eu estou sentindo o cheiro do gol Defende o goleiro Ferraz Isso aí Isso aí O cobaletor do Jacar O Carlos Henrique Jacar Tiet Comedor de panelada Vai aluna Eu vou sentindo o goleiro Obrigado.